Alô, galera! Bem-vindos ao Hollywood Max! Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro aí, né? O quadro que eu mais gosto de fazer, o Palpite Quente. É, eu tô adorando fazer esse quadro porque aqui a gente troca ideia. Nós que gostamos das mesmas séries e temos as mesmas ideias. As ideias que vocês colocam aqui são sensacionais. Valeu, pessoal! Hoje, no nosso quadro Palpite Quente, eu trouxe uma enquete sobre Chicago PD. A nona temporada de Chicago PD está vindo aí. E o que nós queremos ver nessa nona temporada? É justamente isso, o nosso tema da nossa enquete de hoje. Seu desejo para a nona temporada de Chicago PD. Em primeiro lugar, temos aí um amor para Voit. Voit, esse lobo solitário, já sofreu muito e merecia ser um pouco feliz. E para ser feliz, nada melhor que um novo amor. Vocês concordam? Então, para a nona temporada, um amor para Voit. É o que ele, e que ele reveja aí, né? A sua netinha, a filha do Duster, que foi embora, que volta para que ele possa revê-la. Que foi embora com a mãe e ele perdeu um pouco o contato. Eu quero ver o Voit feliz nessa nona temporada. Em segundo lugar, eu trouxe aí quem deseja que Ruzek se acerte de vez com a Kim. Depois do todo sufoco e quase perdê-la no último episódio aí da oitava temporada, Ruzek deveria se acertar de vez com a sua amada. E quando eu digo se acertar, galera, é fazer tudo bonitinho. Noivado, casório. Acho que o Ruzek está precisando pegar uns conselhos com o Severide lá em Chicago Fire. Vocês não acham? Não é todo dia que a gente encontra aí um Akin, né? Em nossas vidas. Então, não podemos deixar escapar. Em terceiro lugar, é sobre a Trude, pessoal. Lembra que nós falamos num vídeo sobre a Trude aqui? Pois é. A Trude está aparecendo muito pouco. E desejamos que ela apareça mais aí na nona temporada. Porque a Trude é show de bola. A durona de coração mole merece mais tempo de tela. Eu conheci muitas pessoas como a Trude em minha vida e sempre me dei muito bem com elas. Geralmente, essas pessoas são duronas. Mas quando são conquistadas, são verdadeiros amores eternos. E, acima de tudo, são fiéis e justas. Eu tive patrões, eu tive professores com essa personalidade da Trude que são inesquecíveis. E ver a Trude aí, ver a Trude em Chicago PD me traz todos eles à minha memória. Por isso, para mim, a Trude é o que eu quero mais ver na temporada 9, na nona temporada. E você? O que você escolhe? Qual a sua escolha? O que você quer mais ver na temporada 9 de Chicago PD? Voit Feliz, Ruzek e Kim juntos ou mais Trude Pratt? Deixe aí a sua opinião, seu comentário. Compartilhe comigo aí seu desejo para a nona temporada. Quem sabe dá certo. Eu adoro compartilhar com vocês nossas ideias. Por isso, deixe sua opinião nos comentários. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu joinha no nosso vídeo. Valeu, galera! Um forte abraço e até semana que vem, quando eu volto com outra enquete aqui no nosso quadro Palpite Quente, sobre nossas séries favoritas. Tchau!